Música 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 Eu não vou ver se eu falo, não vou falar Mas se vocês sabem, eu vou te gerar Gira o furo lá 4 e 0, 8 e 1, dia, briga por eu ver que minha Eu não vou ver se eu falo, não vou falar Eu não vou ver se eu falo, não vou falar Muito obrigado a todos vocês e nós somos os homens Eu não vou ver se eu falo Obrigado.